Então, é muito importante a discussão sobre crianças e adolescentes em situação de rua porque ela traz para a agenda da universidade os problemas sociais que nós estamos enfrentando hoje no cotidiano da sociedade aqui no Distrito Federal e no entorno e também em nível nacional. Então, fazer com que essa temática venha para a agenda e nessas várias modalidades de linguagens que foram apresentadas aqui, vídeo documentário, mapeamento das entidades, legislação e ação concreta junto a esse público específico, faz com que nós tenhamos no futuro profissionais aqui gestados na UNB que se dediquem a essa causa por uma identificação que ocorreu no tempo em que eles eram estudantes. Então, acho que essa experiência singela, mas com muito significado e muito simbolismo, ele traduz essa retomada do projeto original da UNB e a importância que tem para que ele possa depois, para nós, no meu caso, sou secretário de Estado, colher da universidade quais são as questões da complexidade da realidade que têm que ser levadas em conta no desenho da política pública, quais são os recursos que precisam ser mobilizados e que tipo de prática pedagógica, educativa precisa ser desenvolvida no centro de acolhimento para que realmente as crianças tenham o seu direito e a convivência familiar, a convivência comunitária, a educação, ou seja, o conjunto dos seus direitos integralmente garantidos por as instituições que recebem subvenção do Estado para que possam realmente atuar nesse campo das políticas públicas.